As instituições de segurança pública que prestam serviços à sociedade catarinense foram homenageadas por uma sessão especial da Assembleia Legislativa. A solenidade contou com a presença de praças oficiais e outras autoridades públicas. Ao todo, foram homenageadas sete instituições estaduais. As Polícias Militar, Militar Rodoviária, Civil, Científica, Penal e Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar, além de duas instituições federais, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Hoje, Santa Catarina tem índices de criminalidade muito abaixo da média nacional e a gestão de segurança pública do Estado é considerado o modelo no país. Ela vem num momento ímpar para a segurança pública, ainda mais que a gente foi reconhecido a nível nacional como o Estado mais seguro do Brasil. Então, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, as forças de segurança estão fazendo um belíssimo trabalho no Estado, além da gente inovar a nível nacional. A exemplo da Polícia Científica, a gente conseguiu criar algo novo a nível do Brasil, como foi usar um número único nacional através do CPF. Os superintendentes das duas instituições federais homenageadas destacaram a importância do ato como um reconhecimento ao trabalho prestado. É uma justa homenagem a cada policial que trabalha nas rodovias catarinenses e a gente fica muito lisonjeado e muito honrado com essa homenagem promovida pelo povo catarinense. Afinal, a Assembleia Legislativa representa o povo catarinense. É muito bom para a instituição ter esse reconhecimento da importância da Casa Legislativa e a gente vem tentando trabalhar dentro das nossas atribuições com a maior capacidade, o maior número de operações possíveis dentro do Estado de Santa Catarina.